É, todo o ao vivo de verdade do WhatsApp, do WhatsApp, caralho Eu sei que eu poderia fumar muito mais, você acha que sim? Acho que sim Acho que tu falou que sim, só pra puxar o saco Não, não foi não, mas acho que qualquer pessoa consegue conversar por duas horas Não Não? Não, tem muita gente que é muito mais, sei lá, profissional do que o Edinaldo Peneira Que não consegue conversar por duas horas, tá ligado? Tá louco Legalmente Bom, o problema disso tudo é essa intenção que foi tipo do Skylab Que os caras queriam porque queriam vir pra zoar Não é essa a intenção, em nenhum momento vai ser isso A gente não vai chamar o cara pra ficar tirando carro, pra ficar fazendo zoeirinha Mas depois eu queria saber como é que funciona pra vocês falarem, eu vou chamar essa pessoa É, tá bom, a gente explica, mas eu já vou te adiantar logo, é meio aleatório É totalmente aleatório, na verdade, é o caos Ah, você quer que eu fale o porquê você está nessa mesa nesse momento? Sim Porque a gente conheceu você através do Master, a gente viu que foi da hora o papo E a gente falou, porra, vamos chamar também Obrigada, obrigada aí pelo convite, viu? Nem só os hypados, os enormes e os grandes Não, cara, a gente chama uns amigos nossos nada a ver aí, a gente chama uns cara da indústria É, mas você no Master explodiu, porra Foi da hora Juntando o agregado de todos os clipes e tal, deve ter dado fácil mais de 3 milhões de views Foi mesmo Famosinha da internet Acho que é, sabe porquê? Porque Google e YouTube Ele colocou assim, voz do Google, os caras falam Olha, tá rindo lá Eu acho que o que o público queria ver de verdade era como o vinheteiro interagiria com uma xampô Uma xampôla dourada Uma xampôla dourada É o vinheteiro interagiria com uma xampôla Eu acho que... Não sei, não é tão bom assim, desculpa Continuei, lê, lê, lê Mas eu discordo disso Ele falou assim É, é Eu posso dar uma cagada Posso dar uma cagada no seu banheiro, monarque? Aí ele levantou ali perto da porta Pode sim, Lardão Lá perto da porta ele ainda vira e falou assim Tem papel? É vocês, não? Tô bom